Música Entre a curva e a razão Quem perdeu Vence o freio e a noção Estamos na contramão De qualquer decisão Quem vier Deixa a perdão São um brilho e a contradição E vamos em frente sem pensar Tole se seria a desperdição O momento é certo Onde a pureza Talvez já cumpra o vazio E os olhos deixam de enxergar O externo fude qualquer padrão É verdade para o amor O nosso fervendo é o que temos pra hoje Música Entre o certo e o perdão O que externo O que externo Deixa o vice A conclusão Não é uma competição Onde se disser Onde se disser Tá sombrio Óbvio Já não há mais espaço Pra uniformidade Preconceitos Deixa aberto o portão E vamos em frente sem pensar E vamos em frente sem pensar Tole se seria a desperdição O momento é certo Onde a pureza Onde já cumpre o vazio E os olhos deixam de enxergar O externo Fude qualquer padrão É verdade para o amor O fervendo é o que temos pra hoje Se prestamos atenção Ao que nos faz querer Deixar Certezas E nos desequilibrar Viver Não tem outra função Então me desculpe por tirar O seu falso sossego de merda Não estamos mais atrás Gigantes Celulares E ainda se iremos confrontar Nos permitir e continuar É verdade para o amor O fervendo é o que temos pra hoje Veja o que mandou de Parajuala